E o barulho, e depois... Não dá pra acreditar, velho. Não dá pra acreditar. É mais bonito do que um drive-se estar passando, cara. Mano, mas... O deslocamento de ar é do carário, pergunta pra ele. E o... Mas, meu, a gente tem que colocar esse vídeo passando, mano. E você pegou o vídeo passando, cara? Mas aí pegou o quê? Mas aí você não tem. Não dá pra você ver, cara. Eu falei pra você ligar o celular. Dá pra ver. E o foguete da nafa. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Vamos dar pra ver. Obrigado.